Santo do dia 15 de junho, São Vito. Nascido na Sicília, Itália, por volta do ano de 290 d.C., em uma família nobre e pagã. Sua mãe faleceu e seu pai contratou uma ama para cuidar dele. Ela era cristã. Contra a vontade do pai, Vito se converteu ao cristianismo. Com profunda devoção religiosa, recousou-se a participar dos rituais pagãos. Seu pai, enfurecido e não conseguindo fazer seu filho abandonar a fé, o entregou às autoridades. E durante o renado do imperador Diocleciano que perseguiu os cristãos, São Vito foi preso. Ele foi submetido a várias formas de torturas, incluindo ser jogado em um caldeirão de óleo fervente. Mas sobreviveu miraculosamente. Vito realizava muitos milagres, inclusive curou o filho do imperador da epilepsia. Este, sem remorso, martirizou São Vito, sua ama Crescentea e seu tutor Modesto, por volta do ano de 303. Ele tinha 15 anos. Que a sua coragem e perseverança na fé nos ajude a crermos em Deus, mesmo diante das dificuldades.